O capítulo 64 é uma continuidade da oração iniciada no capítulo anterior. Neste capítulo, vemos Isaías em nome do povo fazendo uma série de pedidos ao Senhor, reconhecendo sua insuficiência e clamando pela presença divina. As cenas descritas nessa oração revelam a grandeza de um pai misericordioso, disposto a perdoar os erros de seus filhos para tê-los novamente em seus braços. O povo, por intermédio de Isaías, estava clamando pela presença divina. A situação de Israel era desesperadora, mas ele confiava que Deus poderia intervir em seu favor. Na oração, o profeta faz menção à soberania deste Deus santo. Sua presença é capaz de fazer os montes tremerem. É por isso que Israel clamava para que Deus pudesse repetir seus poderosos feitos realizados em favor do povo no passado. Nenhum outro Deus lutava por seu povo como o Deus de Israel. Deus não se alegra com o sofrimento e a injustiça. Pelo contrário, ele fez o que era necessário para ajudar seu povo. Porém, infelizmente, o pecado causava separação entre Deus e o povo. Assim, a oração do profeta foi muito importante, pois ele reconheceu diante de Deus a sua condição e clama pelo único meio capaz de salvar o povo. Vale notar quando Isaías usa a expressão trapo de imundícia. Para ele, a justiça humana é completamente sem o valor diante da justiça de um Deus soberano, o rei do universo. A partir do versículo 8, vemos um forte clamor pela misericórdia divina. Somente Deus era capaz de ajudar o povo a se libertar de sua situação. Logo, o povo estava disposto a renunciar à obstinação para ser modelado à imagem divina. Isaías reconheceu sua condição de pecador e estava seguro de que as transgressões trazem as suas consequências. Porém, seu pedido era para que Deus não prolongasse seus castigos. Somente a justiça de Deus é capaz de libertar os pecadores de seus terríveis males. Isaías conclui sua oração fazendo algumas perguntas intrigantes. Na verdade, ele estava fazendo um clamor pela intervenção divina. Às vezes, amigos, passamos por essas experiências de Isaías. É possível que você chegue a perguntar, será que Deus não está vendo o sofrimento da humanidade? O fato é que a nossa justiça é muito falha e precisamos clamar pelo auxílio desse Deus justo, soberano e misericordioso. Não adianta tentarmos solucionar o problema do pecado. baseando-nos em nossa justiça. O melhor que podemos fazer é clamar pela presença divina e lançar mão da sua justiça. É por meio dele que podemos vencer as nossas maiores batalhas. Faça de Deus o seu Deus agora e prepare-se para as grandes vitórias. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto